E tô aqui pra falar pra você que não desenha, mas que gostaria de aprender a desenhar Ou pra você que desenha, mas que de vez em quando bate uma dúvida Desenhar é dom? O dom, claro que existe em qualquer, eu acho que qualquer atividade humana A gente vê muito por aí alguns professores de arte ou algumas pessoas pra vender curso E fala, ah não, o dom não existe, é puro treino e tal Claro que qualquer pessoa é capaz de desenhar Mas o talento, a predisposição especial pra determinada atividade existe em qualquer área humana Eu acho que pra ser médico a pessoa tem que ter um dom, eu não tenho Eu jamais seria um músico, mas eu posso aprender a tocar um instrumento Dentro de técnica, dentro de uma metodologia, mas eu jamais seria um Beethoven, sei lá Mas as pessoas que tem o dom, muitas vezes são ultrapassadas por aquelas que não tem Por se acharem que tem uma facilidade pro desenho, acaba deixando a técnica de lado E aí E aí